Olá pessoal, sou Ciane Oliveira. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E olha que lindo que nós iremos fazer hoje. Essa orquídea, muito bacana, né? Super fácil de fazer. Então, se é novo por aqui, eu já quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Vamos começar? Bom, já estou com as partes que eu vou precisar aqui cortadas para fazer a nossa orquídea. Eu vou deixar esse molde lá na nossa página no Facebook, na nossa fanpage Fazer Artes. Se você desejar, você pode estar lá retirando, tá bom? Eu vou usar aqui tinta de tecido amarela, a rosa eu vou usar tinta de PVA mesmo. Então, tanto faz. Ou a de tecido ou a PVA dá certo. Então, eu vou começar primeiro pintando as pétalas da flor. Vou começar aqui com o rosa, tá? Apenas dando uma batidinha assim, ó, ó, nas pontas dos dois lados da pétala. Frente e ver. A minha tinta, ela já está bem sequinha. Se a sua tinta, ela estiver mais mole, mais úmida, você pinta de um lado, aguarda secar para pintar do outro, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer nessa. Daí, agora, vamos fazer com a amarela. A amarela, eu vou fazer só nessa daqui, tá? Dando uma manchadinha aqui assim no meio. Agora, eu vou precisar aguardar secar um pouco, porque essa amarela, ela está mais molinha. Então, eu vou precisar aguardar um pouco. Então, eu tenho aqui um pedaço de arame encapado número 26, tá? Esse aqui é o número 26. Vou juntar assim, ó, as duas perninhas. Tenho aqui uma pérola. Eu vou passar as duas pontinhas aqui, ó, no buraquinho aqui da pérola. Então, eu passo um. Em seguida, eu passo outro. Daí, agora, eu vou dobrar assim, ó, desta forma. Vou dar uma enroladinha aqui atrás. Ó, esse arame é fininho, não precisa nem de alicate. Dessa forma. E vou passar aqui a fita floral, cobrindo esse arame. O tamanho aqui é a gosto, tá, pessoal? Vai depender aí de quantas flores você vai colocar, a altura que você vai fazer o seu arranjo. Aqui mesmo, nesse arranjo, eu vou colocar quatro flores. Então, cada uma tem um cabinho com um tamanho diferente. Eu não fiquei medindo certinho, porque depois nós vamos unir todas. Então, não há necessidade que seja no mesmo tamanho, na mesma altura. Agora, eu vou dar um pique aqui no meio. Bem aqui no meio. Aqui também. Aqui no meio. Vou usar agora a cola quente. Vou passar aqui o nosso arame. Passar a cola aqui. E segurar aqui um pouquinho. A próxima que eu vou colocar agora é essa aqui. Então, a parte mais larga, aqui é mais estreitinha. A parte mais larga, aqui, ó, pra baixo. Vou encaixar. Vou passar a cola aqui. E a parte mais larga, para baixo. Dessa forma. Ah, eu esqueci aqui de preparar o formato das pétalas. Mas eu vou fazer aqui. Você faz antes de colar essa, tá? Não tem problema não. Vou fazer agora, para mostrar para vocês. Você vai fazer assim, ó. Vai dar uma puxadinha. Coloca o dedo. E com esse aqui, ó. Vai puxando, ó. Aí você faz antes de colar. Que fica melhor. Fica mais fácil. Daí dá o movimento, né? Da planta natural, ó. Olha que diferença. Olha que linda que ficou. Vou fazer nessa daqui antes de colar. Bom, agora então vamos colar essa. Essa daqui, ó. Essa partezinha aberta. Você vai colocar aqui, ó. Pra baixo. Vamos encaixar, então, aqui. Passar a cola. Aqui. E agora encaixar certinha. Dessa forma. Olha que coisa mais fofa, gente. Que coisa mais delicada. Tá prontinho aqui a nossa flor. Tá? Não esquece de pintar-se na parte de trás também. Bom, próximo passo. Eu vou preparar um botãozinho assim, ó. Igual a esse. Tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu tenho aqui uma pérolazinha. Vou pegar novamente o arame. Esse aqui. Esse aqui eu já vou tirar um pouco menor, porque aqui eu vou colocar outro. Então, aqui vão ficar dois. Então, aqui eu já vou tirar um arame menorzinho. Não há necessidade de ser tão grande. Vou dobrar novamente. Igual nós fizemos com o outro. Vou passar. E esse aqui, ó. Eu vou passar um pinguinho de cola. A pérolazinha aqui pode ser a pérola da cor que vocês tiverem. Porque não vai aparecer, tá? Só pra formar aqui, ó. O miolinho. Vou colar aqui. Na verdade, eu tô encapando essa pérola, né? É só pra dar um volume mesmo aqui no nosso botãozinho. Então, não precisa de grandes cuidados. Corto esse excesso. Prontinho. Agora aqui, ó. Eu vou dar um pique aqui no meio. E vou encaixar. Vou passar cola e vou fechar assim, ó. Pra formular igual nós fizemos o outro. Agora eu vou tirar esse excesso de feltro aqui das pontas. Daí agora eu vou encapar aqui com a fita floral também. Aqui, ó. Eu já vou até colocar mais ou menos o lugar. Já vou prender os dois juntos. Tá? Prontinho. Aí aqui você pode colocar quantos você quiser. Chegamos então aqui à nossa folha. Vou fazer o seguinte. Vou passar cola aqui no meio. E vou colar aqui, ó. O arame. Uma perninha só, tá? Que eu estou usando aqui. E agora eu vou colar a outra por cima. Aqui embaixo, ó. Eu não botei muita cola. Porque aqui ainda vou voltar uma perninha do arame. Vou dobrar aqui o arame. Vou passar cola na ponta. E vou encaixar aqui naquela pontinha que nós deixamos aberta. Se ficar alguma pontinha assim desencontrada, você vem e acerta. Daí agora é só encaixar também o arame. Bom, daí então agora eu vou começar a montar a nossa flor. Eu vou usar aqui, ó. Esse arame. Mas pode ser aquele aramezinho de aço. Que costuma se fazer corda, né? Varal. Então eu vou enrolar aqui, ó. Já essa parte de cima, tá? Daí agora eu vou colocar aqui a nossa primeira flor. Um espacinho aqui em cima, ó. Aí você vai decidir qual espaço que você vai dar, tá? Quanto você quer de distância. Vai ficar ao gosto de cada um. Eu acredito que aqui tá bom. Não quero muito comprido, não. E vai vir aqui e vai enrolar agora o cabinho também da flor. Ó, enrolei aqui, ó. Uns três dedos, ó. Quase quatro. Eu vou colocar mais um. Vou dar aqui, ó. Um pequeno espaço, tá vendo? Aqui, ó. Quase dois dedinhos. Então é bem simples você unir pra montar a sua flor. Só ir fazendo esse processo. Daí agora você vai fazer o mesmo processo aqui com as folhas. Tá? Vai juntar aqui e vai enrolar. Vou enrolar aqui todas mais ou menos na mesma altura. Vou terminar aqui de encapar. Aqui eu vou enrolar assim, ó. Aqui está, pessoal. Prontinho. Olha que linda ficou a nossa orquídea. Lindíssima, né? Ficou bem bacana, né, pessoal? Olha que linda. Olha por trás. Como vocês viram, fácil de fazer. Daí pra você vender, presentear. Fazer pra enfeitar a sua casa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalhinho de hoje. Um super beijo. Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Ciane Oliveira. E com muita alegria eu quero apresentar pra você o curso Boneca de Pano Lili Festeira. Gente, olha quanta fofurice. Isso. A Lili Festeira, ela acompanha cada data comemorativa. Olha que gracinha. A Lili dançando quadrilha. De festinha junina. Super fofa, né? E traz também outras trocas de roupa. A Lili, ela acompanha cinco datas comemorativas. onde cada data ela vem com um modelito super especial. Então, ficou curioso pra conhecer o nosso curso? Então, clica no link aqui embaixo do nosso vídeo e saiba mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto